Olá, aqui é o Victor Palandre e estamos de volta com mais uma análise de creatina aqui no nosso canal. Já temos diversas outras aí para você assistir. Compare as marcas, faça uma boa escolha, porque creatina é um suplemento incrível, talvez o mais necessário, que você não consegue repor com dieta. Para a gente ter uma quantidade boa de creatina só de dieta, a gente tem que comer um quilo de carne por dia. Mas com um quilo de carne por dia a gente morre de problema cardiovascular, de tanta gordura saturada. Então é inviável, além de passar mal, imagina tanta carne assim, apesar de que eu gosto de carne. Mas todo dia é osso. Bom, aqui então a gente tem várias opções de creatina da Max Titanium, uma das principais empresas de suplementos no Brasil. Vamos começar então aqui por essa que não abriu. Vamos por essa aqui então. A creatina de 150 gramas, monohidratada. Monohidratada é sempre a creatina mais padrão, a mais segura. Aqui tem só creatina, então é importante... É que a marca é confiável, mas tem marca vagabunda que coloca açúcar junto com creatina. E aí você vai olhar a tabela, tem carboidrato. Como vai ter carboidrato na creatina? Não pode. Então aqui é, claro, a Max, zero sódio e tal. E monohidratada é a padrão confiável, tranquila, de bela procedência. Tá bom? Então, uma boa opção aqui. A gente tem também creatina em cápsulas. A única coisa que muda é que não é o pó. Então aqui, só que você tem que tomar quatro cápsulas. Então vai de cada um. Tem gente que prefere tomar em cápsula, porque não gosta muito do pó. Mas o preço não é muito convidativo, né? Porque R$113,90, quatro cápsulas, vai dar 30 dias tomando 3mg. Se você tomar 5mg, dá menos de um mês, né? Então não é um bom custo-benefício, ok? Mas é uma opção para quem não gosta do pó. Eles vendem também a versão de 100g da mesma creatina, igualzinha a outra tal, só que com menos, né? Compensa mais com 150g, porque você está levando 50% a mais por somente mais R$7,00, né? R$2,00, R$6,00, na verdade. Olha só a matemática. Então aqui o pote de 300 nem está abrindo. Vamos ver. Agora abriu. Então, aqui a gente tem também 300g. Então 150, se for ver, dá 74. 300 dá 141. Você tem um leve desconto, mas também nada muito relevante. E a mesma creatina. Então a Max tem várias opções de tamanho e opção de cápsulas. Diferente da Growth, da Universal, a Max não vende a Creapure, né? Que é a grife das creatinas. Mas entenda que isso é irrelevante. A Creapure é uma fabricante lá alemã que só faz creatina. Então é uma fábrica toda especializada em creatina. E ela é uma grife, porque quando você compra a Creapure, você sabe que a creatina é boa. Mas não necessariamente significa que você não vai ter uma creatina boa na Max também, entendeu? Porque elas são... Quando a marca é boa, tipo uma Max Titânio, uma Growth... Assim, a creatina você sabe que é de qualidade. O legal da Creapure é quando você compra de uma marca que você não sabe se a fábrica é tão boa. Porque aí você vai estar adquirindo de uma marca, né? De uma grife ali, Creapure, que você sabe que é de qualidade. Então a Creapure, ela manda o pó deles pra várias marcas. E a marca usa o selo deles. Então você sabe que foi fabricado lá na Alemanha, que tem qualidade, que é uma creatina de boa procedência. Mas na Max não tem e tá tudo bem. Eu usaria a Max tranquilamente. Só não sei se vale o custo-benefício, né? Por exemplo, 100 gramas de creatina da Max é 68. Se você for pegar, por exemplo, 100 gramas de creatina da Growth, você vai pagar 27 reais no boleto. Então é uma diferença um pouco considerável. Mas se você é fã da marca, fica a seu critério, tá bom? É isso, então. O único que eu não acho que vale a pena é Cápsula, porque é o que tem o menor custo-benefício, tá? Mas não fica o caso aí, no caso de você não gostar do pó, né? Não se sentir bem ingerindo o pó, tá bom? Um forte abraço, então. Se inscreva no canal, acompanhe os nossos outros vídeos. Tem a nossa playlist de creatina, playlist de whey protein. E faça boas escolhas aí, que a sua saúde depende de fazer boas escolhas de dieta, de treino e de suplementação. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.